Fala rapaziada, boa pra nós meus parceiros, começando mais um videozão aqui no canal, certo? Daquele jeito, tamo começando um turno aqui no iFood, sabadão, certo? Vamos ver quanto que a gente faz aí, vou tá mostrando pra vocês quanto que dá pra fazer aí, sabadão aí no almoço, certo? Rapaziadinha, tocou a primeira entrega aqui, R$6,50 minha tropa, demorou pra caramba pra tocar, mas tocou Retirar aqui, entregar aqui, 2km, vamos meter macho, medi 22, tocou a primeira entrega, rapaziada Não sei se hoje tá fraco, não sei se hoje tá fraco, não sei se é meu aplicativo também, rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês, ó O meu score tá 1, mano, entendeu? O 1 é o nível mais baixo que tem, então, mano, pra tocar dá muito trabalho Essa semana eu peguei firminho nas entregas, então creio que semana que vem vai tá mais, mais... Vai dar uma melhorada no score, entendeu? Vai tocar mais entrega Mas enfim, tocou, vambora E aí no final, quando eu parar, vou tentar trampar aí até umas 3 horas da tarde aí E aí eu mostro pra vocês quanto que eu fiz, rapaziada, o restaurantezinho tá a 600 metros aqui Vou até gravar o percurso pra nós ver Entendeu, rapaziada? Meu aplicativo tá no score 1, mano, acho que tem o 1, 2, o 3 E assim vai, quanto maior o seu score, mais entrega vai tocar pra você e mais rápido, mano Então, hoje é sábado, deve ter um monte de gente na rua aí, certo? Um monte de motoca Então vai tocar primeiro pros caras mesmo, obviamente, mano Tem que... tem que entender isso daí E buscar melhorar, né, mano? Eu fiz todas as entregas, acho que na semana eu devo ter recusado umas duas só Que não tinha como eu fazer mesmo, que era extremamente longe Ou era muita quebrada, muito tarde, tá ligado? Mas, é... Semana que vem vai tá melhorzinho Mas hoje é só também pra mim fazer um teste Comigo mesmo, pra saber quanto que eu faço aí no sábado Período do almoço E também mostrar pra vocês aí quanto que eu fiz no almoço no sábado, né? Que é um dia aí que muita gente tá livre e tem curiosidade de saber Então eu vou tá mostrando pra vocês aí, meus parceiros Número 96 96 Ali, ó Estamos chegando aqui já, na primeira Ixi, mano Será que... Será que virou 170 Se virou, deu ruim, hein, rapaziada Passei num buraco ali, mano Espero não ter danificado a marmita Ai, ai Vambora Cheguei Cheguei Rapaziada Menos de... Cinco minutos Aqui Não deu nem cinco minutos Acho que dois minutos Já tocou a próxima 13 reais 9km Retirar no... Retirar no Fausto Morumbi Clube Paineiras Eu sabia que ia tocar aí, mano Eu tava imaginando Isso aqui tá uma maior canseira nesse lugar Pra levar... Aonde, meu Deus? Aqui, ó Santo Amaro Lá na João Dias Vambora, tropa Vou aceitar todas Vou recusar nada Pra no final Passar o resumão pra vocês Certo? E aí vocês comentam aí, ó Se tá valendo a pena Esse... Esse valor Por esses km Se tá valendo essas entregas Aí, se tá valendo a pena Entendeu? Deixa o seu comentário aí Se você já é entregador Fechou, meu truta? Esse restaurante é aqui, ó Clube Paineiras aqui Vamos ver se a... A moto tá ficando no mesmo lugar ainda Já vi daqui, já Vamos aqui, vamos Treguinha lá em Santo Amaro, tropa 8km Certo? Vamos acelerar Pra quando chegar lá Já esperar pra tocar a próxima Rapaziada, outra coisa O aplicativo Ele te puxa Pra certas regiões, mano Todo dia Ele faz isso comigo Tá ligado? Me mandam umas Entreguinhas aqui Depois me puxa lá Pra Santo Amaro Ou Campo Belo Tá ligado? Ou Vila Mariana Algum lugar Ele dá uns tirão desse, mano Tá ligado? Porque eu acho que Eu tenho muita entrega Bem sucedida nessa região E os caras analisam isso Tá ligado? Se você fizer muito trampo Em certas regiões Tipo, fazer o trampo rápido Aceitar todas Desenrolar os trampos Bem rápido Eles entendem que você É eficiente naquela região ali E vai te jogar toda vez pra lá, mano Primeira oportunidade que tiver Os caras vão te jogar pra lá Pra essa área E é o que acontece comigo, mano Como eu falei Nessa região que eu moro Tem muito motoca, mano Então É difícil eu pegar muito trampo aqui Eu pego um ou outro Mas aí, às vezes Ele já me manda pra outras quebradas já Que é o que aconteceu agora, certo? Vamos meter marcha Quando eu chegar lá Eu volto Valeu Rapaziada Mais uma finalizada aqui, certo? Tomei uma canseira De umas meia hora Esperando esse pedido aí, mano Você tá doido? Mas vambora Já é uma hora, já, mano Esse pedido aí Acaba atrasando, rapaziada Justo no dia que eu quero Gravar um conteúdo aqui Vou ir tomar uma canseira dessa, mano Complicado Valeu, irmão Ó, rapaziada Mostrar aqui pra vocês, ó Agora é 1h21 Eu fiz duas entregas Já tocou a próxima aqui, ó Eita, rapaziada Dezoito reais Dezoito reais Doze km, ó Meu Deus do céu Vou meter marcha, tropa Lá pra Interlagos, mano Nossa Retirar onde? Retirar aqui na região, mano Vou meter marcha, tropa Não tem essa não, mano Vambora Vambora Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, ó Eu fiz duas entregas, certo? Uma de R$6,50 E uma de R$13 E teve R$1,00 de taxa de entrega De espera, quer dizer Né? Ó R$1,00 de taxa de espera Então até agora eu tenho R$21,00, rapaziada Com duas entregas Aí aqui é o total da semana E é isso, tropa Vamos pra próxima Porque depois da próxima Vem a próxima, né? Vamos coletar ali, ó Espero chegar lá Não tomar canseira E é como eu falei, rapaziada Eu vou tacar marcha Em todas as entregas que tocar, mano Sem exceção Entendeu? No final eu passo um resumo Resumo do resumo pra vocês, mano Os farolos estão demorando demais Isso aí, rapaziada Chegando em mais uma Mais uma retirada aqui, certo? Tem que meter marcha, tio Não adianta andar alisando, não, rapaziada Porque Senão você não faz nada, mano Você já toma canseira nos restaurantes Fiquei meia hora naquele lá, mano Então vocês tem que meter marcha aí Com toda a cautela, obviamente, né? Toma, receba seu doce Nossa, que bagulho louco Com toda a cautela aí, né, rapaziada? Obviamente E é isso Vamos que vamos Retirada é aqui, ó Vamos embora, meus trutas Tomei mais uma canseirinha aqui Mas deu certo E agora vamos Para a nossa Terceira entrega 12KM, família 11, na verdade, né? Ó, vamos ver Quantas entregas eu fiz aqui Não, rapaziada Tomei indo para a terceira entrega Certo? Lembrando que essa é de 18 reais 11KM Já retirei aqui E agora Vamos que vamos É isso aí Acho que tá mandando aí pra cá Esse EZ Ele engana você Deixa eu ver 11KM, rapaziada Não vou gravar o caminho Porque senão vai ficar muito longo aí o vídeo E eu quero trazer pra vocês, trompa O resumo do resumo Não tem essa de ficar gravando o percurso, não Vocês querem saber do iFood Vocês não querem saber da rua, né? Deixa pra gravar a rua em outro vídeo aí Em outra ocasião Agora Vou tentar resumir o máximo Pra esse vídeo não ficar um vídeozão chato, tá ligado? Muito longo Eu vejo os caras postando aí vídeo de uma hora De 40 minutos Mano, é um filme? Não Você quer saber o resumo do iFood Então Quando eu chegar lá Que tocar a próxima Nós voltamos Rapaziada Tive que voltar pra Santa Mara aqui, mano Pra tocar de novo Você é louco Interlagos é muito ruim, mano Tá mandando eu voltar quase Basicamente pra lá de novo, mano Tem que aceitar essa Aí passei na frente do shopping Agora vou ter que voltar de novo, mano Marcha, meus parceiros Tamo metendo o Marcha aqui pra mais uma entrega, certo? Tamo finalizando mais uma no caso Já retirei Retirei no shopping mais ali de Santo Amaro Pra entregar aqui Campo Grande Região da Nossa Senhora do Sabará aqui Certo? Rapaziada, ó Vou mostrar o resumo aqui pra vocês por enquanto Peraí, pra mim não perder o endereço Ó, rapaziada Por enquanto Meu saldo parcial É isso aqui, ó Eu fiz uma Duas Três entregas, certo? Deu R$40,18 Mais uma taxa de espera de R$1 Entendeu? E tô finalizando mais uma Se eu não me engano De R$7 É, que eu peguei ali Pra retirar Pra entregar aqui, hein É isso, tropa Por enquanto R$40 Um dia fraco hoje No meu ponto de vista, certo? Mas também Temos que colocar em consideração Meu score do iFood Tá muito baixo Tropa Muito, 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 muito Tá no nível 1, mano O score tá 1 Entendeu? Então Tem que colocar em consideração Isso, mano Não vai tocar pra mim Entraga igual Toca pros caras Com score bom Entendeu? Então como eu falei No começo do vídeo Tá sendo um Um teste pra mim E pra vocês também Que eu vou passar o resumo aí De quanto que eu fiz Nesse dia de sábado aí, mano Aceitando todas as entregas Rapaziada Já peguei uns dois tirão já Tirão que a gente fala É entrega pra alugar longe Entendeu? Peguei uma de R$18 E uma de R$13 Se eu não me engano R$242 Aqui Então peguei dois tirão aí De R$18 Que foi o que Ajudou nesse saldo aí Porque se fosse só de R$6 Rapaziada Ia tá precária a situação Porque não tem promoção Não tem nada, mano Então é Aí ia ficar meio difícil Fazer uma moeda Mas vamos que vamos, né? Eu pretendo ficar até umas 3 horas Ainda é 2h20 Então dá pra fazer mais Algumas entregas ainda Rapaziada Vou finalizar essa daqui E esperar tocar Rapaziada Já tocou mais um aqui, certo? McDonald's Mac, Mac Vamos lá retirar, certo? Já tava do lado ali Parei pra comprar uma água Aí já tocou já, mano Já tô aqui, já Tá rendo aí? Então é isso Vou retirar aqui Já dou um salve em vocês Já, meus parceiros Seiros, seiros Vamos aqui Meus amigos Já finalizei uma aqui Já tocou a outra na sequência Não cheguei nem a ligar a moto, hein? R$7,00 4KM R$4,43 R$7,75 Retirando o pão de açúcar Vixe, é compra Mas tranquilo Vamos meter marcha Como eu falei Não vou recusar nenhuma Vambora Chegando Chegando no pão de açúcar Rapaziada Vamos retirar aqui Já já Rapaziada Retirei aqui, certo? No pão de açúcar Já tô indo fazer o trampo Como eu falei pra vocês Essa é a última entrega Porque eu falei que a trampa Até é 3 horas, certo? Já é 2h58 Peguei a entrega aí Antes das 3h Então vou finalizar ela E depois mostro o resumo Pra vocês Mostrar pra vocês aí Quanto que eu fiz Lembrando Lembrando, rapaziada Tem que deixar bem frisado aqui Que o meu aplicativo Score tá baixo Certo? Além do Score tá baixo É... Hoje é sábado também Não sei se o movimento tá bom Mas eu creio que sim, mano Eu acho que é meu aplicativo mesmo Que deve tá fraco Certo? E eu comecei tarde também, rapaziada Minha primeira entrega Eu acho que foi quase 1h da tarde Então, mano Tem que... Levar em consideração Tudo essas coisas aí, mano Chegando aqui, rapaziada Na última entreguinha Certo? Rapaziada E uma dica que eu falo pra vocês, mano O iFood Ele te puxa pras regiões Que você tem um desempenho bom Tá ligado? Que nem pra essa região aqui mesmo Ele já me puxou umas 3 vezes, mano Já me mandou lá pra cima de novo Santamaro Tá ligado? Próximo da Morumbi ali Vila Andrade E já me jogou pra cá de novo, mano Entendeu? Onde que eu tô terminando? Quasemente no mesmo lugar Aqui é a região de Interlagos Então, uma dica aí Se você quer ficar, mano Mais pra uma região As entregas que você for pegar ali, mano Dá uma atenção, tá ligado, rapaziada? Chega antes Entrega o pedido bonitinho, tal Pede uma avaliação pros clientes lá Falou, dá uma avaliação boa pra mim lá, tal Mas porque a gente te avalia bom Você tem que ser bom, tá ligado? A entrega dele tem que chegar no horário Tá ligado? Tudo certinho, mano Então Dá uma atenção na região que você gosta de trabalhar Que o iFood vai te deixar ali, mano Tá ligado? Os caras usam isso Os caras usam esse critério aí Tô chegando aqui na última entrega, certo? Vamos ver onde que é aqui Ele tá ali já Olá, tudo bem? É Milene Milene Barbosa 0562 Tá Ó, tem mais uma aqui, peraí Tá pesado Como que é o código? 0562 Certinho, muito obrigado Tchau, tchau Essa bag aqui é diferente, hein, rapaziada Ninguém tem não, hein Essa é diferente Vambora Terminei, tropa Último trampo 0562 0562 0562 0562 Então, rapaziada Esse bagulho que eu falei Dá uma atenção na região que você gosta de ficar aí Que o iFood vai te Vai sempre te jogar pra lá, mano Essa região aqui A mesma entrega, mano Eu faço bastante, tá ligado? Nessa semana aí que eu Que eu fiquei pra cá, mano Acho que eu vou ir por aqui Vou pegar sentido pra casa Vou até desligar pra não tocar mais nada Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o resumo, rapaziada Ó, fiz seis entregas hoje Certo? Seis entreguinhas hoje R$62,00, tropa A minha primeira entrega Foi meio-dia e 22 Certo? E a última entrega Que eu aceitei Foi essa aqui, ó Eu aceitei ela R$12,47 Finalizei R$3,03 É, aceitei R$12,48 Finalizei R$3,06 Entendeu, rapaziada? E esse foi o resumo de hoje R$62,00 Em Em mais ou menos Três horas Menos de três horas aí Porque eu aceitei o primeiro meio-dia e 22 É, vamos colocar Duas horas e quarenta aí Sei lá Três horas Entendeu? R$62,00 Esse aqui é o meu resumo da semana R$465,00 Eu não peguei firme na semana, rapaziada Segunda, terça e quarta Se eu não me engano Eu comecei super tarde Acho que eu comecei aí Umas sete, oito horas Teve dia que eu comecei a fazer a entrega Oito horas da noite, mano Trabalhei até Até onze Entendeu? Então Quero que vocês comentem aí no vídeo Se valeu a pena ou não Entendeu? É Creio eu que hoje não tá um dia bom Além de tudo Meu aplicativo Meu aplicativo também não tá lá Essas coisas Porque precisa dar uma Dar uma atenção aqui Entendeu? Então eu acho que se eu tivesse Com aplicativo bom Já seria diferente, rapaziada Já tocaria outras entregas melhores Certo? Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí, certo? Não esquece de me seguir lá no Instagram Rapaziada Juscelio011 É... Certo, meus parceiros? Esse foi o resumo de hoje Fiz seis entreguinhas aí Seis trampinhos, ó Aqui tá mostrando seis Cinco Tá aparecendo finalizada Cinco Mas tem que atualizar isso aqui Porque eu Fiz todas que eu aceitei, mano Então Tô tacando marcha pra casa, certo? Forte abraço pra todo mundo Não esquece de comentar no vídeo aí O que você achou Se vale a pena Ou se não vale a pena Certo? Não esquece de me seguir no Instagram também Rapaziada Vou tentar trazer uns conteúdos Bacana aqui pra vocês Certo? Alguma coisa produtiva aí Que muita gente procura saber Como fazer Quanto fazer E onde fazer Certo, rapaziada? Até o próximo vídeo Se você não for inscrito no canal Já se inscreva Já deixa aquele likezão, certo? Que o like é o feedback aí Pra saber se você gostou do vídeo Ou não Entendeu? E é isso, mano Vambora E é isso, mano